Lá em Jerusalém Lá em Jerusalém Lá em Jerusalém Lá em Jerusalém Foram todas apressadas Mas das novas elas não sabiam Tendo ali chegado Mas nada encontrou Teve a oportunidade Falou com o anjo do Senhor Elas lhe perguntaram Ele logo declarou Não está mais aqui e pra Galiléia já regressou Jesus já ressuscitou E entre nós aqui está Tendo todo poder Para o seu povo abençoar Toda enfermidade vai em seu nome se retirar Os braços do Senhor estão estendidos para salvar Música 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 Música